Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo tan, e estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente enfrentar este capítulo 32 do livro de Gênesis. A primeira parte é mais história, a segunda parte, ainda bem que eu estou com duas pessoas aqui porque sempre me confundiu muito, eu não sei se isso vai ajudar você ou vai atrapalhar ainda mais, mas a gente vai enfrentar sim esse capítulo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, oi pessoal, aqui é a Carol Simão e realmente hoje a gente vai ver Jacó aí enfrentando seus medos, seus temores, sei lá, como é que vai ser, mas é legal, estou ansiosa para a gente discutir esse capítulo. Olá, ouvinte, chegamos no capítulo 32 de Gênesis e um capítulo como o Tan já adiantou aí, bem difícil, né? Algumas coisas que para a gente soam estranhas, mas que eu acho que a gente vai tentar entender junto ou complicar um pouco mais a questão. Esse é o mito. Ai, ai, ai. Lembrando que a gente faz a nossa leitura na NVT da Mundo Cristão, a gente agradece eles por ter emprestado essa tradução aqui para a gente usar ao longo desse projeto todo. Talvez ajude porque facilita um pouco o texto na questão da fluência dele, mas eu disse só talvez porque o texto realmente eu acho meio cascudo no sentido de que ele não é tão claro assim do que exatamente aconteceu, mas a gente vai chegar lá. E eu queria sempre dar os créditos também para a dona da trilha sonora que a gente usa aqui, a Maria Lídia, pianista. Muito obrigado mais uma vez, Maria Lídia. E antes da gente entrar no texto mesmo, eu queria convidar você, ouvinte, a entrar no nosso canal lá no Telegram. A gente tem um espaço onde a gente não só divulga os episódios novos, mas principalmente conversa com vocês sobre cada um dos capítulos e episódios lançados aqui no LBC. Então você tem a chance de também participar dessa conversa. Para você participar dessa conversa, você tem que ter, obviamente, o Telegram instalado e acessar t.me barra leitura bíblica comentada. É um espaço aberto, é um espaço gratuito onde você pode conversar, inclusive, com nós três aqui também. Vai ser muito legal ter você por lá com a gente, tá bom? A nossa leitura a gente quebrou em duas partes, né? A gente vai do verso 1 primeiro até o verso 21 e aí do 22 até o final do capítulo. Só para apontar, a gente estava na história com o Jacó fugindo de Labão e estava indo de volta para a sua terra. E a gente já vê que, na verdade, nem menciona muito, mas a gente já fica na ansiedade. Ixi, lembra que o Esaú falou que ia se vingar dele e tal. Sei que já passaram aí 20 anos, né? Desde a saída dele. Mas é aqui que vai mostrar, aliás, ainda não, né? Próximo capítulo que vai realmente mostrar esse grande encontro entre os irmãos. Mas atenção já fica no ar aqui a partir desse capítulo 32. Eu vou começar fazendo a leitura, então, a partir do verso 1. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou, Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Ma'anaim. Então, Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes, deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó. Até o momento, estava morando com nosso tio Labão. E agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram, Estivemos com seu irmão Esaú. E ele está vindo ao seu encontro com um bando de quatrocentos homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em dois grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, Se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então, Jacó orou, Ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaac. Ó Senhor, tu me disseste, Volte para a sua terra natal, para seus parentes, E prometeste, tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, Não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam duas caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, Certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes Até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, Que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois, escolheu entre seus bens Os seguintes presentes para seu irmão Esaú. Duzentas cabras, Vinte bodes, Duzentas ovelhas, Vinte carneiros, Trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, Quarenta vacas, Dez touros, Vinte jumentas e dez jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, Entregou cada rebanho a um servo e lhes disse, Vão à minha frente com os animais, Mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo, Deu as seguintes instruções. Quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, Ele perguntará, De quem são os servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam, Eles pertencem ao seu servo Jacó, Mas são um presente para Esaú, O senhor dele. Veja, Ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, E a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa ao Esaú quando o encontrarem. E não se esqueçam de acrescentar, Veja, Seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou, Tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando o vir, Quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, Os presentes foram enviados à frente, Enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Olha, O texto abre com dois versos, Que na verdade eu tenho que reconhecer aqui, Que eu nunca dei muita atenção a eles, viu? Porque a gente fica tão envolvido aí na história em si, E acho que é a primeira vez que eu realmente percebo, Que nessa história, Nesse capítulo aqui, Jacó não vai ter um encontro com o anjo. Ele teve dois, Pelo menos. E justamente ele começa aqui falando que Jacó recebeu anjos aí a se encontrar com ele. E aí ele chama até de Maanaim, Que são dois acampamentos, Dois grupos, né? E aí eu fiquei meio confuso, na verdade, Nesse trecho aqui. Primeiro eu falei, Nossa, Mas tudo aleatório, Porque não dá sequência nesse encontro aqui, Só mostra que, Ah, ok, Anjos vindo, Um encontro aí, Espiritual, Celestial, Sei lá o que, Como já tinha acontecido quando ele estava indo lá para a casa de Labão, né? Lembra que ele para no, Acho que é Betel, né? Que tem o episódio lá da escada até os céus, E os anjos subindo e descendo e tal. Mas aí depois teve um comentarista que deu uma, Ele não bateu o martelo assim, Mas ele me deu uma luz que, Talvez seja a interpretação correta, Ou pelo menos dá indício disso. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas a ideia de que, Olha, Você está indo enfrentar o seu irmão Isaú, E antes disso, Nós estamos juntando exércitos celestiais aqui, Para ir junto com você, Meio que para fazer uma escolta. Mas o texto também não vai mostrar muito bem isso. Eu não sei se o comentarista deu uma viajada aqui, Ou se dá para pegar essa vibe aí. Eu acho que, Nós temos duas coisas aqui, Que pelo menos me chamam a atenção. A primeira que você mencionou, É interessante como quando Jacó está indo, Lá para o encontro de Labão, Ele tem esse sonho lá com anjos, Tem muita semelhança, Inclusive nessas passagens, Porque tem a questão de dar nome para o lugar, Lá chamou de Betéu, Aqui chama de Manaim, Os anjos aparecendo, A oração, O contato dele com o Senhor, Então tem várias similaridades. E agora quando ele está voltando, Eu acho que isso é marcante, No sentido de Deus se revelando, Deus reafirmando o seu relacionamento com Jacó, Suas promessas a Jacó, Isso de fato existe no texto. Talvez não uma escolta nesse sentido, Mas no sentido de que, Olha, eu estou contigo. Você não está indo contra a minha vontade aqui, né? Ele já tinha dito no capítulo anterior, Olha, volta, Então veio de Deus mesmo essa mensagem, É meio que reafirmando, Ó, tudo bem. Mas é estranho, né? Porque não vem um anjo, Como vai vir mais adiante, né? Vem anjos que vieram se encontrar com ele. Tanto que ele dá, ó, São dois grupos aqui, né? Dois acampamentos. Então, aparentemente, Eu fico imaginando como é que era, assim. Porque, Talvez não fosse tão óbvio de imediato que eram anjos. Como foi aquele encontro com os três homens lá com o Abraão, Que demora até pra gente sacar que são anjos. E eu acho que pro Abraão demorou, talvez, algum tempinho. Não foi tão imediato que, olha, Chegaram seres celestiais aqui. Aparentemente eram homens. Não sei se já não assustou o Jacó aqui, sabe? Que ele estava voltando e, de repente, Veio um grupo de você atacado aqui. Talvez tenha passado isso na cabeça de primeira, Antes dele sacar que, de fato, eram anjos. Não sei. Tô viajando. A sugestão, pelo menos, do texto, É que era um grupo considerável, né? Porque é chamado de um acampamento, né? Um acampamento de Deus. Quando a gente fala acampamento nos nossos dias, Principalmente no contexto cristão, A gente já tem uma conotação um pouco diferente. Mas a palavra acampamento aqui Era muito usada pra um exército numa batalha mesmo. Acampado, né? Em um local ali, Um número grande de guerreiros ali Num local pra uma batalha. Então, é interessante a ideia De que são vários desses seres angelicais aqui Enviados por Deus. E aí tem o jogo de palavras aqui Que acho que é a primeira, né? Ao longo do capítulo vai aparecer várias. Que é essa do mensageiro. Eu gosto que o Tiago converse dessa parte aí Porque eu só me deleito. Então, se você quiser fazer as umas, faça. Não, até o que você falou, né? Da questão da diferenciação Lá de Abraão e tudo Do reconhecimento de anjos Porque a palavrinha aqui Usada pra anjos de Deus no versículo 1 E a palavrinha no versículo 3 Quando Jacó envia mensageiros A seu irmão Esau É a mesma palavra Malakim A mesma palavra pode significar anjo Como um ser celestial, angelical Como a gente geralmente usa a conotação Mas também pode se referir a um mensageiro Alguém que tá levando uma mensagem Que é o que tá acontecendo no versículo 3 aqui Onde Jacó envia mensageiros Que não são os anjos nesse sentido Mas pessoas, servos Do seu ambiente ali, do seu clã Pra se encontrar com Esau Então você tem esse jogo aqui Assim como Deus enviou mensageiros Ou anjos Ali pra Jacó Pra segurar a proteção Provavelmente Mostrar que ele tava com ele E tudo, como a gente comentou Agora Jacó envia mensageiros Pro seu irmão Esau E a gente vai ver o motivo Pelo que ele faz isso, né? Daqui a pouquinho Sim É, eu acho interessante a gente falar aqui Pra quem não lembra Quando Jacó tava fugindo de Esau Tantos anos atrás A mãe dele, né? Rebeca falou que quando Esau Ficasse mais tranquilo, né? Mandava chamar Jacó, né? E a gente já discutiu isso Em capítulos anteriores Que a gente não tem essa fala de Rebeca Mesmo porque a gente não sabe aqui O que aconteceu com ela, né? Se ela morreu Quando ela morreu, né? Então Jacó ficou Aí sem notícias, né? É muito estranho pra gente, né? Porque Hoje em dia com a tecnologia Você conversa com pessoas Que estão literalmente Do outro lado do mundo, né? E não tem isso aqui, né? Eu lembro que quando eu dava aula Pra crianças Mais uma vez E criança é sempre um barato, né? Criança faz as perguntas certas, Carol É Mas tia, por que eles não mandaram Um e-mail, uma carta? Falei, ó Primeiro porque nem existia Esse tipo de tecnologia, né? Eu nem sei se existia Essa questão de cartas, né? De correio Acho que não Mas A gente vê que Jacó Eu não sei Se ele tava esperando Realmente alguma notícia Vindo da sua família De que, ó Exaú se acalmou Volta Porque a gente vê Que ele só volta Quando Deus manda ele voltar, né? Aparentemente não recebeu Porque ele tá morrendo de medo Aqui do Exaú, né? Ele tá indo Totalmente no escuro E é interessante Essa luta de Jacó aqui Que nem é a luta de Jacó ainda, né? Mas a gente já vai chegar lá Ao mesmo tempo Em que Deus falou Olha, vai tá na hora Quando ele tava lá com Labão Aqui o encontro Com o exército de anjos Que de uma forma ou de outra Sendo escolto ou não Não importa Pelo menos dá uma animada E mostra pro Jacó Que ele estava sim Fazendo aquilo Que era o certo de fazer Ele tem a promessa de Deus E isso tá muito claro Porque inclusive Ele usa ela como Garantia, né? De oração Aliás, muito legal Essa oração dele Mas eu volto daqui a pouco Mas o que eu queria destacar É assim Ao mesmo tempo que Jacó Está sendo incentivado E encorajado aqui Por Deus Pra seguir adiante Parece que ele tá vivendo Numa luta interna aqui De acreditar ou não acreditar Na promessa de Deus Porque ele tá com medo Que ele vai ser morto Que a família dele vai ser dizimada De um lado ele tem a promessa De Deus falando Ah, vai, você vai ser Uma grande nação E tudo Por outro lado Ele tem uma promessa Do irmão Dizendo que, olha Eu vou te matar E com o hábito já De Jacó De tentar resolver A situação Por meio de algum jeitinho De alguma barganha De alguma Um esquema, né? Veita É, exato Eu acho que isso tem a ver Quando a gente chegar lá Na segunda parte Que a gente vai falar Da luta de Jacó Uhum Eu acho que isso tem a ver Com o que tá acontecendo ali, né? Pelo menos a minha interpretação Daquela passagem Um pouco obscura Como a gente falou Mas Jacó tentando aqui Num misto mesmo, né? De crer em Deus Orar Reafirmar as promessas Mas ao mesmo tempo Temor Diante de tudo Que aconteceu, né? E dar seus pulos, né? Que parece que Não é muito Assim Uma decisão Correta Não sei Me colocando no lugar dele Talvez eu estivesse Tão apavorado quanto ele, sabe? Sim, claro E tentaria fazer Eu não sei se foi Assim Sábio da parte dele Tentar fazer esse esquema De, ó Vamos mandar presentes Pra tentar Aplacar a ira do Exaú E tal Ou se isso é Desconfiança E falta de fé Não sei De verdade Eu não sei como Exaú Iria Obviamente que depois Mais pra frente A gente vê como é que Né? Se desencadeou Mas Dependendo de como fosse Assim realmente Exaú Eu veria como uma Afronta, né? Caramba Tu roubaste minha Minha primogenitora E agora vem aqui Esfregar na minha cara Tantos rebanhos E quantos camelos E sei lá Mais o que Seia pra esse lado Olha, eu nunca pensei isso, Carol Será? Não, é Não, eu tô falando que Acho que Jacob Pensava dessa forma Eu acho que a gente Sempre tem o nosso olhar Mais ocidental, né? É Essa troca de presentes Era muito comum Uhum E não era uma afronta, né? Não era uma afronta Mas sempre quando eu leio o texto Com o meu olhar ocidental Eu tenho essa percepção Que a Carol falou também Parece que tá querendo me comprar É, exato Ah não, me comprar sim Mas não a ponto de falar Olha só como eu tô rico Será que Depois de ter ganhado Tantos animais Você ainda vai ter coragem De vir aqui me matar? Acho que é meio por aí Então, mas tem uma coisa Eu li um comentarista Interessante Falando sobre isso Porque eu acho que envolve O que ele fala Desse primeiro momento aqui Onde Jacob envia mensageiros Pra Labão E fala Agora eu tenho bois Jumentos Rebanhos de ovelhas Cabras Muitos servos E muitas servas Não no sentido de Mostrar pra ele Olha, eu tô rico E tal Fazer inveja Ou coisa do tipo Mas pra mostrar Que ele não estava Voltando pra Reivindicar direitos De herança Ah, tá Pra dar uma segurança De que, ó Não tô aqui pra comprar briga Não tô voltando Porque eu tô falido Que eu quero agora Fazer valer os direitos Lá Os meus direitos De primogênitura Que você vendeu pra mim Não, olha Eu tenho O que é necessário Pra minha sobrevivência Legal Legal, legal É mais bonito Pensar assim Não, mas acho que Casa melhor Sim Aí a gente esquece Do contexto Porque pode ser Que ele Como a parábola Do filho pródigo Esteja voltando Derrotado Miserável Precisando De um acolhimento De bens Não, olha Tô resolvido aqui Na minha vida Inclusive sobrando Pra poder te presentear Muito legal E essa oração dele Eu achei demais Talvez a oração Mais completa Talvez Até onde a gente Já leu Porque ela se assemelha Muito com a nossa oração Eu acho Ou pelo menos O que deveria ser A nossa oração Porque assim Ele reafirma O poder de Deus Ele reafirma A promessa de Deus Ele se derrama Diante de Deus Falando Olha, eu tô com medo Do meu irmão Eu preciso da sua ajuda É muito legal Eu gosto demais As orações Do Antigo Testamento Sabe Essas assim As de Moisés Quando o povo Tá pecando Não chega a ser Uma barganha Com Deus Mas é Moisés Lembrando Da própria promessa De Deus E falou Olha, você prometeu isso Se você fizer isso aí Com o povo Que o senhor tá irado E tá falando Que vai matar todos Os outros povos Que não o conhecem O que que eles vão pensar Vão achar Que o senhor Não é tão poderoso Sabe É muito interessante Esse tipo de conversa Com Deus E eu achei muito legal Muito legal mesmo Essa oração De Jacó Sim É uma oração Muito bonita Tem alguns elementos Muito interessantes Que a gente não Aparentemente Não via Antes Na vida de Jacó A própria sensação De indignidade Ele fala Eu sou indigno Não sou digno De toda a bondade E fidelidade Que tem mostrado a mim É a primeira vez Que aparece ele assim É aparentemente sim É a primeira vez Que a gente vê Um Jacó Aparentemente Quebrantado Ele não tá Simplesmente negociando Como a gente viveu O tempo inteiro Tentando enganar Tentando Não Parece que ele tá Reconhecendo a bondade De Deus Olha eu não sou digno O senhor me fez prosperar Eu saí daqui Com um cajado na mão E agora eu tenho Muita coisa Então o senhor Tem sido muito bondoso Comigo E eu não mereço Que você falou Eu não mereço Exato Eu não sou digno Igual a gente Que não merece nada A gente não merece A salvação Não merece nada Exato Fazendo um salto Aqui me lembrei agora De uma conversa Que eu sempre tenho Com meu pai Porque meu pai Não acredita na eleição E aí um dia A gente vai chegar Nesse assunto maior Mas toda vez Que a gente conversa Sobre isso A resposta dele É sempre a mesma Ele fala Eu sei que é bíblico Eu sei que é isso Mas não é justo E aí eu sempre termino Falando Pai O que não é justo É a gente ser salvo Isso não é justo Isso é misericórdia Porque a gente Não merece A questão não é que Ah, não é justo O fulano ir para o inferno E o beltrano ir para o céu Não é justo Só o beltrano ir para o céu Porque a justiça É todo mundo ir ao inferno E Jacó entendeu isso aqui Eu não mereço Essas bênçãos A gente não merece As bênçãos Que Deus dá para a gente E é tão bonito Quando a gente reconhece Isso numa oração E realmente Quando é super bem sucedido E é o que aconteceu Com o Jacó aqui Porque quando a gente Está na Pindaíba Está desgraçado Está doente É muito fácil Fazer essa oração Deus, eu não mereço Mas quando você está rico Com saúde Com família E tudo E fala Deus, tudo isso aí Que eu tenho Na verdade Não mereço Não deveria ter É aí que essa oração Ganha peso Eu penso Sim Porém ao mesmo tempo Tem um elemento de Não de pobreza Claro Jacó está rico Mas de tensão Ao mesmo tempo Que ele reconhece A indignidade É uma oração É um clamor De misericórdia de Deus Olha Eu estou com medo Jacó é bem honesto Na oração Sim Eu estou apavorado Aqui Meu irmão Tinha prometido Que ia me matar Mas o Senhor Me prometeu Que ia me tratar bem Eu acho que isso Mostra um pouco Do conflito De sentimentos Aqui de Jacó Então ele clama Pela misericórdia De Deus mesmo E essa ação Imediata Sim, imediata mesmo Aparentemente Ele terminou a oração E teve a ideia Dos presentes Por isso que eu fico Na dúvida Se é um Jacó Em luta Consigo próprio Aqui Ou se foi Uma sabedoria E falar Não Porque a gente tem lá E também é um texto Uma parábola Que me incomoda muito Até hoje Eu não me fechei Muito bem com ela Lá quando fala Que a gente tem que fazer Amigos das riquezas ímpias Ou alguma coisa assim Você lembra Da palavra que usa lá Tiago? Eu não lembro Da palavra exatamente Mas eu sei qual que é Mas é uma parábola Tão estranha Que parece que a gente Ganha dinheiro desonesto E aí Cristo afirma Que a gente tem que usar Isso pra fazer amigos Mesmo esse dinheiro desonesto É um negócio meio Você fala Cara Não parece muito cristão Isso Sabe? Mas é Cristo falando Que a gente tem que fazer E casa muito bem Com o que o Jacó Tá fazendo aqui Não que ele tenha Ganhado esses rebanhos Aqui de forma desonesta A gente já viu Que Deus que abençoou tudo Mas ele faz Mas ele faz das coisas Terrenas aqui Um esquema Pra se dar bem E tentar fazer Com que o irmão Fique mais calmo E realmente Eu não sei Se de fato Isso é uma sabedoria De Deus aqui Ou se é ele Não confiando em Deus E é legal Ir pros comentaristas Porque pra cada um Que você vai Ele põe o pé Num terreno diferente O que ajuda a gente A não ter certeza De nada E isso vem Antes da oração Até né Porque antes da oração Ele já tinha dividido O povo dele em dois Ah mas isso foi Meio que pra proteger Se ele atacar um O outro foge Era essa a ideia O envio de presentes É também buscando proteção Ah é verdade Pra não ser atacado Tentar aplacar a ira É o que ele diz Aliás Eu queria muito saber Assim Ele dividiu Em duas caravanas Porque se matasse Uma E até a outra Já sei as suas perguntas Quem que tava Na segunda caravana Entendeu Será que tava Raquel A Raquel tava com ele E a Lia tava na outra Aparentemente As duas mulheres Estavam na mesma Que ele Tanto é que ele Se separa dela Só no encontro Lá com Na parte que a gente Vai falar Da luta Então parece que tem Uma caravana Talvez de servos Que fica mais exposta E a deles Fica na retaguarda Ou seja Se esses que vão Na frente E Ezaú Já chegar matando Vamos tentar correr Aqui Então É porque pra mim É muito difícil Esse negócio De você parar Que eu tenho Dez filhos Cinco vão pra um lado Que se morrer Tudo bem Eu ainda vou ter Mais outros cinco Isso Sabe Não tô falando Que foi o que aconteceu Aqui Mas isso pra mim É muita escolha De Sofia Sabe Se você nunca assistiu Esse filme Sabe E é muito complicado Pra menina Ó Eu vou escolher você E você vai ficar aqui Então Assim Eu fico confusa Não tô falando Que ele tá errado Tá Não quero entrar Nesse mérito Aqui Mas isso Você nunca poderia ser Uma general De exército Que escolhe Quem vai pra linha De frente Não Deus sabe o que faz Né Deus sabe o que faz Eu tô bem de boa Pra virar Pro segundo tempo Não sei se vocês Têm algo mais Grandioso Pra dizer Só alguns detalhes Aqui Nessa questão Do enviar presentes Como a gente falou Não era algo Incomum No contexto Você demonstrar Uma relação Amistosa Ou desejo De uma relação Amistosa Por meio de presentes Então a gente vê Esse contexto E alguns Comentaristas Que eu li Falam que tem Até um pouco De estratégia De Jacó No sentido Não só Estratégia De tentar Aplacar a ira Como ele diz E é muito Louco Pensar Nessa questão De aplacar a ira De Exaú Que Jacó Tá pensando Na mente dele A gente vai ver O encontro No próximo capítulo Como o Tan falou Porque Passaram assim Pelo menos 20 anos Jacó Trabalhou 20 anos Pra Labão Tem uma informação Interessante Que a gente As vezes Passa batido É a idade Do Jacó Aqui Nesse episódio A gente viu Em alguns comentários Colocando ele Como uma pessoa Bem mais velha Mas de fato A gente deu uma procurada E não encontrou Evidências tão fortes Pelo menos Rapidamente Aqui Mas a gente conseguiu Chegar Na informação De que ele tem Pelo menos Uns 60 anos Aqui Se a gente for lá No final Do capítulo 26 Que a gente já viu A gente tem Um crédito aqui Dizendo que Quando Exaú Tinha 40 anos Casou-se Com as duas Mulheres Hittitas Estou fisicamente E tal Mas pensar Que ele já está Com 60 No mínimo Aqui Alguns lugares Jogaram até Para 90 anos A gente não conseguiu Indício disso Mas é interessante Pensar O que vai acontecer Com uma pessoa Que já está No segundo turno Da vida E toda essa questão A gente falou Passaram-se pelo menos 20 anos Desde que Jacó Foi embora Ou seja Faz 20 anos Que ele não vê o irmão E aí a questão Como que está Como estão as coisas Como está o coração De Exaú Essa é a dúvida De Jacó Será que aquela promessa Ele foi alimentando E ele está mais Amargorado E quer matar O irmão mesmo Ou será que isso passou Então tem toda Essa crise Essa tensão Aumentando Na passagem Vamos virar As páginas aqui Não? Podemos Então vai Então vou ler agora Dos versículos 22 Até o versículo 32 Até o final do capítulo Durante a noite Jacó se levantou Estobou suas duas mulheres Suas duas servas E seus onze filhos E atravessou com eles O rio Jaboque Depois de levá-los Para outra margem Fez passar todos Os seus bens Com isso Jacó ficou sozinho No acampamento Veio então um homem Que lutou com ele Até o amanhecer Quando o homem Viu que não poderia vencer Tocou a articulação Do quadril de Jacó E a deslocou O homem disse Deixe-me ir Pois está amanhecendo Jacó porém respondeu Não o deixarei ir Enquanto não me abençoar Qual é seu nome? Perguntou o homem Jacó Respondeu ele O homem disse Seu nome não será mais Jacó De agora em diante Você se chamará Israel Pois lutou com Deus E com os homens E venceu Por favor Diga-me Qual é seu nome? Disse Jacó Por que quer saber meu nome? Replicou o homem E abençoou Jacó Ali Jacó chamou aquele lugar De Peniel Pois disse Vi Deus face a face E no entanto Minha vida foi poupada O sol estava nascendo Quando Jacó Partiu de Peniel Mancando Por causa do quadril Deslocado Até hoje O povo de Israel Não come o tendão Perto da articulação Do quadril Por causa do que aconteceu Naquela noite Em que o homem Feriu o tendão Do quadril de Jacó Eu preciso confessar uma coisa Eu tenho alguns medos Quando eu leio Não é medo a palavra Tá bom? É um temor De quando eu leio Algumas passagens bíblicas De interpretar De um jeito Que não seja correto A gente sabe? Então quando aqui A gente vê que Jacó lutou com Deus Viu Deus face a face E venceu Deus Eu fico pensando Ok Deus Por favor Eu quero interpretar Isso aqui do jeito certo Entendeu? Mas é interessante Que o texto Não diz que era Deus Não aqui Vem um homem Luta com ele Tem um negócio estranho Que o homem não quer falar Tem um outro negócio estranho Que Jacó Quer ser abençoado Por esse homem Que tá brigando com ele É tudo muito Muito estranho Nesse texto Sim E aí eu pego Um pouco emprestado Do medo da Carol Pelo menos eu tenho Às vezes a sensação De que a gente Tem informações Quase que de cultura geral Assim sabe? De conhecimento coletivo De que Ah é Deus Ah é anjo E a gente simplesmente Compra esse discurso Sem ter de fato Um argumento bíblico No mesmo esquema Daquele jeito Que as pessoas Acham que ditados populares São passagens da bíblia E na verdade Nunca foram Sabe? Eu tenho esse medo Em alguns textos Só que não é o caso Nesse texto aqui Tá? Apesar de que Aqui não fica 100% claro Que é um anjo Ou que é Deus É um texto Bem nebuloso Que graças a Deus Ele pra mim É esclarecido Lá em Oséias Eu não sei se o Thiago Tava pensando De trazer esse texto aí Mas é muito importante Pra mim é vital Esse texto em Oséias Que inclusive Nas notas Da NVT Aqui de estudo Não tem Tá? Não tem Então assim Bíblias de estudo Quanto mais melhor O texto é Oséias 12 Vamos já ler Já que você citou Oséias 12 3 e 4 E diz assim Agora o Senhor Apresenta acusações Contra Judá Trazendo uma mensagem Ali de advertência Pro povo Isso A partir do verso 2 Isso já né Só pra contextualizar Os ouvintes aí Agora o Senhor Apresenta acusações Contra Judá Tá prestes a castigar Jacó Por sua conduta enganosa E lhe retribuir Por tudo o que fez Ainda no ventre Jacó agarrou O calcanhar De seu irmão Quando se tornou homem Lutou com Deus Sim Lutou com o anjo E venceu Chorou e suplicou-lhe Que o abençoaste Ali em Betel Encontrou Deus E Deus falou com ele Betel foi aquela primeira né Essa aqui é O segundo encontro aqui Mas Na Bíblia Claramente Ó Foi uma luta com Deus Aí eu falo Ok Dá pra Dá pra eu seguir Adiante E continuar cantando Aquela musiquinha né Lá Não tem Jacó Enfrentou o anjo Alguma coisa Eu acho que a primeira dificuldade É porque o texto Ele começa narrando A passagem De uma perspectiva Humana Talvez da perspectiva Do próprio Jacó Isso O tempo todo né Ele não vem explicar pra gente É Apesar de que no final Parece que ele já dá Alguns indícios Do entendimento de Jacó Uhum Quando Jacó fala Ah né Eu vi Deus face a face Isso Minha vida foi culpada Mas ainda assim É visão do Jacó né Da coisa Sim claro Mas Começa com a narrativa De um homem Uhum Que a gente não sabe Quem é No primeiro momento É Me lembrou muito O Melquisedeque Chegando assim No meio do nada Na história E vai embora também E acabou Sim É que homem é esse Será que é um Alguém lá do exército De Esaú Será que é o próprio Esaú Uhum Que homem é esse Que vem lutar com o Jacó No meio da noite né Quando ele tá sozinho Será que é um anjo Daquele exército Do começo do capítulo É então A gente não tem muita informação Né No primeiro momento Mas é interessante que A gente falou de jogo de palavras Lá na primeira parte do texto Aqui a gente tem um jogo de palavras Muito forte Que é De Jacó Que é Iacove Aí você tem o rio Que é Jaboque Que é Iaboque Muito perto né Muito perto E você tem também Lutou Que é a mesma raiz ali Não é a mesma raiz Mas o som muito parecido Uhum Então você tem ali Três palavras Que estão próximas ali Do texto Que trazem esse jogo de palavras O que tá acontecendo aqui né Jacó A região E o acontecimento em si Que é a luta né E é interessante Que isso acontece Quando Jacó tá sozinho né Me dá a impressão Que ele ficou sozinho De propósito aqui Porque ele atravessa Todo mundo Rio Depois atravessa família E tal E aí ele fala Não agora eu vou ficar Só eu aqui Não sei se ele já tinha Uma sensação De que ele teria Um encontro com Deus ali E lembra Ele já é um senhor De no mínimo Uns 60 anos Aqui hein Uhum Então Pega na rum Velhinha de 60 E parece ter sido Algo bem intenso aqui né Nossa Durou muito né Sim sim É interessante Porque parece que dura Aí a noite inteira A madrugada inteira Teve um lugar Que eu li lá Que diz Que talvez Ele só tenha percebido Que de fato Ele tava lutando Com um anjo Quando amanheceu Porque tá escuro né Uhum Tanto que no verso 26 né O homem disse Deixe-me ir Pois está amanhecendo E aí Depois disso Só que Jacó Começa a se apropriar No discurso De que Ah eu quero saber Qual é o seu nome E também é muito estranho Esse negócio de Ah não saber o nome Por que que o cara Tá miguelando Essa informação Sabe E eu cheguei Num outro texto também Que talvez Deu uma dica A gente já tá sabendo Que de fato É Deus aqui Personificado Uma teofania Ou próprio anjo de Deus Não sei Mas de qualquer forma Uma representação De Deus aqui Lutando com Jacó E eu sempre me perguntei Por que que ele não fala O nome dele Por que que ele não fala O nome dele Eu já vi uma pregação Que eu não vou nem Falar aqui muito Porque pra mim Na época não colou muito Mas a gente tem o texto Lá em Juízes Capítulo 13 Eu vou ler a partir Do verso 15 Que é quando o Sansão O filho do Manoá Ele é prometido Por Deus né Eu vou ler a partir Do verso 15 Manoá disse ao anjo Do senhor Por favor Fique aqui Até prepararmos Um cabrito Para o senhor Está bem Só que não comerei Nada Respondeu o anjo Do senhor Mas você pode Preparar um holocausto Como sacrifício Ao senhor Manoá ainda Não havia percebido Que era um anjo Do senhor Manoá perguntou Ao anjo do senhor Qual é o seu nome Queremos lhe prestar Homenagem Quando isso tudo Se cumprir Por que quer saber O meu nome Disse o anjo Do senhor Ele é tão maravilhoso Que você não Conseguiria entender Então Manoá Tomou um cabrito É oferta de cereal Enfim Tem toda a cena Lá de oferenda A Deus Mas é Na minha cabeça É um texto Muito paralelo Porque Meio que Falando o nome Ele confirma Quem é E mais do que isso Aparentemente O Jacó Voltando aqui Para o Gênesis Não sei se ele tinha Tanta noção De que de fato Era um anjo Ou Deus Que ele estava Lutando E talvez Essa pergunta Pelo nome Fosse justamente Para confirmar isso Exatamente como Aconteceu lá Com Manoá A resposta do anjo Lá é muito mais clara Olha eu não vou dizer O meu nome Ele é grandioso demais Talvez seja um eco Aqui para esse texto Em Gênesis Sim Eu acho que pode ser Algo que nos ajuda A entender essa questão Do nome Porque lembra Quando a gente fala Do nome No antigo testamento É algo muito significativo Que muitas vezes Revela não só O nome próprio Mas revela o próprio Caráter da pessoa Inclusive a troca De nomes Que vai acontecer Aqui de Jacó Tem relação com isso E no caso De Deus Especificamente A gente já falou Em alguns episódios Atrás O quanto Deus Se revela Através dos grandes Nomes Que ele vai usando Sem dúvida Agora eu acho Que tem uma questão Interessante aqui Porque Geralmente quando a gente Pensa assim E essa sempre foi O incômodo do texto Que a Carol mencionou Como assim Jacó Lutou com Deus Ou mesmo com o anjo De Deus E prevaleceu Quando a gente Pensa em luta E quando a gente Lê assim Prevaleceu Parece que ele ganhou A luta É É a impressão inicial Que nos passa Como assim ele Luta com Deus Um ser todo poderoso E vence Essa batalha Essa talvez seja A grande inquietação Que a gente tem aqui Mas eu acho Que a questão Não é nem a questão De prevalecer No sentido de vencer A guerra Mas prevalecer No seu intento Pelo menos É assim que eu vejo Que era de conquistar A bênção Exatamente Jacó está lutando Pela bênção E você tem isso Em textos Do antigo oriente Não é Exclusivo daqui Você tem algumas Questões Tem aquele Comentário histórico Cultural da bíblia Que ele narra Um texto Itita Que descreve Uma luta Entre uma deusa Que bate E o rei Na qual a deusa É detida E surge a discussão Sobre quem prevalecerá Culminando no pedido Que o rei dirija A deusa Afim de receber Uma bênção Então você nota Que tem um paralelo Muito forte aqui A gente já falou Sobre isso Muitos desses textos Muitos textos bíblicos Eles têm um contexto De tradições ali O que não fala Que a bíblia Está inventando Superdição Não, nada disso Pelo contrário Isso revela Histórias bíblicas E muitas vezes Várias tradições Se apropriando Inclusive disso Ou às vezes Deus usando Até o contexto Da época E das crenças Da época Para se revelar Os personagens bíblicos Então você tem Muito disso E aqui Pelo menos A interpretação Que eu faço Do texto É de Jacó Realmente lutando E lutando Para ser abençoado Por Deus Lutando Para ter Esse relacionamento E esse favor De Deus Talvez seja a melhor Expressão Nessa batalha Se a gente for olhar A vida do Jacó Sempre foi Uma luta Ele já luta Com o irmão No ventre Lembra? Sim Ele luta depois Para conseguir A primogenitura Não é uma luta Física Mas é É uma batalha Que ele está sempre Enfrentando batalhas Primeira no caso Das lentilhas A segunda Ele luta Com o pai Tentando conseguir A bênção Depois ele luta Com o labão Tentando conseguir As esposas E conseguir O rebanho Que ele conseguiu E ele está indo Para uma potencial Luta com o irmão De novo Então é muito Acho que natural Da vida do Jacó Isso E essa mudança De nome É muito forte Para ele também Ele está mudando O paradigma dele Eu acho que tem Uma diferença Aqui nessa luta Por que eu tenho Essa impressão Da leitura do texto Porque Jacó Reconhece no final Que não foi ele Que ganhou Mas que ele foi Poupado Ele falou Eu vi Deus Face a face E minha vida Foi poupada Ele reconhece Que não foi a força Dele Mas o favor De Deus Foi a teimosia Dele eu acho Eu acho que foi Muito essa insistência Não, não vai sair daqui Não me abençoar Não, não vai Não vai Não vai De jeito nenhum E eu acho que A grande diferença Que existe Entre as lutas De Jacó Que você pontuou Aí Tiago É que Todas as lutas Da vida de Jacó Eram lutas egoístas Eram lutas manipuladoras Eram lutas de engano Eram lutas Para se dar bem Aqui eu acho Que é uma mudança Significativa É claro que ele Quer o favor de Deus Ele quer a bênção De Deus Mas eu acho que Isso é muito mais Querer Viver o que Deus Tem para a vida dele Do que Me dar bem Eu acho que aqui É um ponto Marcante Significativo Na vida de Jacó Tanto é que A mudança de nome dele Ele não é mais agora O enganador Ele é aquele que luta Com Deus Com Deus Que é o significado De Israel Exatamente Agora ele é Israel Que vai dar o nome Da nação Inclusive Interessante isso Porque o grande pai Da nação Abraão Mas o nome Vem de Jacó Talvez dos patriarcas O Entre aspas Mais pecador Aqui Será que ele só se ligou Que ele estava lutando Com Deus Quando o anjo Falou O nome Israel Que significa Aquele que luta Com Deus É possível Porque É interessante Isso que você falou No final Ele falou Puxa Eu sobrevivi A um encontro Com Deus E não só Sobrevivi na luta Mas eu vi Deus face a face E a minha vida Foi poupada É interessante Que isso vai aparecer Inúmeras vezes Ao longo do Antigo Testamento No sentido De que Existe realmente E não é uma Crença vã É uma crença Bem embasada Biblicamente De que É impossível Você lidar Com a face De Deus Estar diante De Deus E não morrer Só pelo fato De estar ali Então é assim O próprio Jacó Identifica como Uma grande exceção A isso E vários outros personagens Isso vai aparecer Várias vezes Algumas vezes Em que Deus Vai se mostrar Ele fala Olha Eu vou passar Só meio de lado Fica atrás Aqui dessa barreira Porque se você Me visse direto Você não ia aguentar Ia morrer É muito interessante Ver essa noção Que os personagens Bíblicos tem De que Olha É impossível Ficar na presença De Deus Sem sua vida Ser consumida Sim Isso é muito Muito forte Até no novo testamento Quando os discípulos Jesus Começam a perceber Em alguns momentos Quem ele é Eles ficam até com medo O background deles É todo do antigo Quem é esse Que o mar obedece Pedro Na pesca maravilhosa Retira-te de mim Porque eu sou pecador Ou seja Não chega muito perto Senão O negócio vai ficar feio Para o meu lado Então você tem Toda essa Visão mesmo Da glória De Deus Que consome Por ser tão Forte Nesse sentido E Jacó Levou para a vida Toda uma consequência Dessa luta Me lembrei muito Do Paulo Com o espinho Na carne Aqui Não sei se eu estou Fazendo uma ponte Honesta ou não Mas no sentido De que olha O encontro com Deus Te transforma De tal forma Mas não te deixa Perfeito No sentido De que olha Agora eu estou Pleno Ele traz as marcas Aqui do encontro Com Deus Paulo teve isso E falou Deus tira essa Eu acredito Que era alguma Enfermidade nos olhos Que ele tinha Alguma coisa assim Que ele falou Está me atrapalhando E Deus fala Não A minha força Está na sua fraqueza E é interessante Ver que acontece Isso com o Jacó Aqui de uma certa forma Ele vai ficar Manquitola Pelo resto da vida Inclusive Gera nos judeus Aqui Um costume Eu acho que é mais Um costume mesmo Essa de não comer Um tendão Porque depois Eu estava pesquisando E não tem orientações Na lei mosaica Nas leis de Moisés Sobre não fazer isso Apesar de que Aparece no Talmud Como uma recomendação Que acho que até hoje Os judeus seguem Sim, é uma tradição Os judeus Pelo menos os judeus Mais ortodoxos É uma tradição Agora Eu acho que tem um pouco Disso sim Você falou No sentido De tornar Jacó Dependente Inclusive Jacó Foi sempre O independente Aquele que fazia Suas artimanhas E agora Ele está prestes A ter um encontro Com um irmão Que não sabe Como vai ser E Deus Deixa ele Manco É O plano O plano original Era sair correndo Exatamente Vamos dividir aqui Porque se der alguma coisa A gente vai embora Rápido aqui Tentar salvar uma parte Agora não Agora ele não tem Nem condições De fazer isso Então parece que É até uma Chamada Uma dependência Se você lutou Com Deus E não morreu Não vai ser Com Exaú Que você vai morrer Entendeu Já está no lucro É isso Eu não sei Se a gente fez jus A esse texto 2 Aqui Porque de fato Deu pra ver Ele é muito confuso O tempo todo A gente intercambiou Entre Deus E anjo de Deus Até porque Na minha cabeça Não está claro Se é de fato Uma teofania Se aquele personagem Era Deus Ou se era um representante De Deus Através de um anjo Não tenho muito claro E acho que Nem preciso ter Acho que tem partes Em que é saudável Para nós cristãos Deixar ela um pouco Obscura Assim Do jeito que a Bíblia Quis que fosse E a gente tirar As aplicações Que são Importantes E necessárias E possíveis Dentro daquilo Que a Bíblia Nos apresenta Eu só queria dizer Que assim É muito legal Acho que a gente Que está gravando A gente tem isso Muito intensamente Por estar estudando Por estar lendo E eu gosto muito De ver como foi A relação de Abraão Com Deus E agora Como é a relação De Deus com Jacó Acho muito bonito Me faz pensar demais Porque tem algumas Coincidências Ali Deus fazendo promessas E tal E como Deus Ele age De uma forma Que a gente Lê E eu pelo menos Fico maravilhada Então Quando eu falo De temor De medo É porque Deus é muito maior Do que a gente Posso imaginar E tal E como ele Desde o princípio Ele foi incrível E ele continua sendo E ele vai ser Para sempre Entendeu Então É muito Muito legal A gente ver Essas histórias E que poderia acontecer Hoje Mas Deus tinha um propósito E aconteceu lá atrás Para a gente aprender É só Só é legal Para mim A grande Ou uma das grandes lições Que eu relembrei Ao ler esse texto O Tan até mencionou isso É a questão De como Deus usa Pessoas falhas E indignas Como Jacó se reconheceu Indigno E como Deus Transforma Essas pessoas Trabalha Na vida delas E usa Essas pessoas Nos seus planos Eu acho Que isso Nos leva A dependência A humildade E ao reconhecimento De que tudo É do Senhor Tudo vem dele Tudo é graça dele E que a gente Mesmo nas nossas falhas E limitações Como Jacó Alguém tão Pecador Pode ser usado Por Deus E conta Com a misericórdia Esses textos E essas falhas De caráter E tudo Mostram pra gente Que a gente Também tá incluído Nessa mesma história Não tem diferença Nenhuma de nós Pra Jacó Talvez alguns De nós Sejamos Entre aspas Até mais santos Do que Jacó Foi Por que não? Porque a gente vê A índole ao longo Da vida O jeito de seguir O jeito de lidar Com as situações E de repente Um ou outro Que tá ouvindo Pode até Chegar à conclusão De Oh Deus Eu mereço mais Que Jacó Eu sou melhor Que o Jacó Mas no fundo Somos todos Indignos Iguais Diante de Deus E se Deus Usou Jacó Como usou Porque não usaria Nós né É o mesmo Deus É a mesma história A gente só tá Em outra página Do livro da história Só isso É muito legal Ver isso Descortinar Os personagens Bíblicos Assim É muito legal E enfim Talvez você já saiba O que vai acontecer No próximo capítulo Se o Jacó Vai ser ou não Atacado Pelo seu irmão Isaú Eu já ouvi algumas pessoas Que estão ouvindo O leitor público comentado Falar isso pra mim E até a gente Quando estuda Percebe isso Fala assim Nossa Já li tantas Essa história Não tinha visto isso Nunca me atentei a isso É muito bom Ler em grupo É muito legal Tá sendo Uma experiência deliciosa Mas Não pela divulgação Do podcast Em si Uma delícia Ter essa diversidade De todos os sentidos Aqui Tiago também Muito obrigado Falei o nome Da cara Não posso falar O nome do Tiago É muito legal Fiquei com muita vontade Principalmente nessa segunda parte De virar ouvinte Só do podcast E deixar o Tiago Falando Pra gente Afinal de contas O pastor é ele A gente só fica falando Groselhas E ele que corrige Exato Quando o texto é difícil Eles querem jogar bola Pra mim Tá vendo É isso aí pessoal Tô muito feliz De estar fazendo parte Desse projeto Espero que você Compartilhe aí Com seus amigos Com o pessoal Da sua igreja Com a sua família Ou guarda pra você aí Mas ore por nós Ore aqui Pela nosso time Pra que Deus Continue nos sustentando E a gente se ouve Semana que vem No próximo episódio Até mais Até a próxima pessoal Foi muito bom Estar com vocês novamente Tchau Tchau